Goathe com Breakpoint. Mundo aberto, reviravoltas e muita ação. Game sai em outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamernara com mais um Drop Skimmer Point. E ó, a Microsoft não para, não para não, hein? Agora eu tenho pra você uma ótima notícia e um forte rumor. Se prepara. Só antes, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, lembrando sempre de que? Marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E ao final desse vídeo você deixa o seu comentário, beleza? Primeiro vamos à ótima notícia. Foi contratada pela Microsoft uma ex-funcionária da Sony bem importante. Trata-se da Fiona Chirbeck. Talvez muitos não reconheçam visualmente nem pelo nome, mas ela esteve por muito tempo na Sony passando por diversos estúdios e foi responsável por contratações pro grandioso God of War, por exemplo. Fazendo parte agora do The Initiative, da Xbox Studios, ela deve assumir o mesmo papel, de caçar talentos no mercado pra produção de jogos de peso. Passando agora pro rumor, mas um rumor bem forte, porque vem de uma fonte que já revelou antes da Microsoft a existência, por exemplo, do Xbox One S All Digital, Project Scarlet e Halo Infinity. A Microsoft falou brevemente na sua conferência sobre a importância que pretendem dar ao xCloud e a possibilidade de se jogar por streaming, né? Bom, agora o rumor aponta pro lançamento não apenas do novo console padrão, chamado por enquanto apenas pelo codinome Scarlet no ano que vem, mas também pra um console bem mais simples que funcionaria apenas como uma espécie de caixa mesmo pra streaming de jogos. Isso provavelmente aconteceria depois de 2020, de acordo com rumores. Pois é, o PlayStation Now tá aí há um tempinho, né? Crescendo aos poucos. Tem o Google Stadia que vem por aí com tudo, prometendo bastante, e a Microsoft com certeza não deve querer ficar pra trás no que diz respeito a streaming de jogos. Além, é claro, da ótima notícia que eu dei no começo do vídeo, né? Um indício de que a Microsoft realmente tá investindo pesado em jogos exclusivos. E aí, o que você achou dessas notícias? Deixa o seu comentário, e claro, agora eu convido pra que você continue aqui no canal, assiste outros conteúdos, se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho que é bem importante pra você receber as notificações do YouTube e não perder os próximos vídeos. E claro, se possível, deixa aquele like maroto que é sempre muito bem-vindo, porque assim você ajuda o canal, beleza? Até mais, valeu e tchau!